Cês já devem ter visto por aí esse tipo de mapa, né? Ou esse aqui que é um pouquinho mais realista? Por que essa tentativa de dizer que é o Nordeste que tá elegendo o Lula? Sabe onde foi essa motocicleta? Em Garanhuns, no Pernambuco, a cidade natal do Lula. Obviamente, o Bolsonaro teve votos no Nordeste e o Lula teve votos não só no Nordeste, mas no Brasil todo. Mas primeiro, se o Bolsonaro não vencesse, é que a urna tinha sido fraudada. Depois, eu não acredito em pesquisa, eu só acredito no Datapovo. Mas agora que as urnas foram abertas e mostraram que o Lula teve a maior votação da história de um primeiro turno, a culpa é do Nordeste. O que eles não querem é que você perceba que nesse primeiro turno, o Lula teve mais votos do que o Bolsonaro teve em 2018 no segundo turno. A culpa ao Nordeste é melhor do que explicar que o Lula começa o segundo turno com 6 milhões de votos.